Ae, Bial, divulga! Vamos começar de putaria, mano! E se, se é o Salatiel, caralho, só lança as bravas Fala pra ela, seu zap! Elas querem o Satimar Conex, que só lança as puras Tua de sangue, porra! Tipo o Gal, porra, alteradão! Tô rouco! Tô rouco, cuzão! De tanto chupa xeraca, de tanto chupa buceta De tanto língua grelhinho, de tanto comendo em fenda De tanto chupa xeraca, de tanto chupa buceta De tanto língua grelhinho, de tanto comendo em fenda De tanto chupa xeraca, de tanto chupa buceta De tanto língua grelhinho, de tanto comendo em fenda Bagunça privativa totalmente organizada Se não quiser transar, é só tu ficar na sala No quarto rola o salseiro, no quarto rola o puteiro Toma, toma, receba, pirocada no grilo 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 E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? Papá, na perereca, faz um favor, manda esse recado Papá, vai chupar, só correta, faz um favor Papá, na perereca, faz um favor, manda esse recado Papá, na perereca De tanto chupa xereco, de tanto chupa buceco Oma, 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 receba pirocada no caio De tanto chupa xereco, de tanto chupa buceco Oma, oma, receba pirocada no caio 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 De tanto chupa xereco, de tanto chupa buceco Que vai de sangue porra, tipo o Gal, porra, altera E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?